Mais um pouquinho pela baseira. Minha neta Agatha, Gabriel Cura, minha filha Gabriela. Estão campestes para fazer esse canto. Tudo bem? Os meus amigos aqui, tem um canal lá, tudo de bom para a gente. Está ajeitando, vai pegar uma onda. Eu não confio, mas eu estou tentando. Jorita é o mundo, Paulo Dias.